Meus pais entraram no buraco, assim, sabe, de depressão, que Deus me deu força pra tirar eles do buraco. Eu, como eu sou músico, toco violão, eu passei a fazer barzinho, né? Saí de casa pra ter alguma atividade, né? Eu não queria ficar parado pra ninguém achar, ah, vai se deprimir, vai fazer uma besteira e tal. Então, minha mãe chegou pra mim, minha mãe não sabia que o problema tava nervoso. Foi uma coisa que me tocou muito. Hoje em dia eu não tenho, nem meu pai, nem minha mãe, papai do céu, levou. Infelizmente, levou os dois antes do milagre, né? Ah, antes do milagre. O maior sonho deles era me ver e voltar a enxergar, infelizmente, foi quando eles já tinham partido. Mas o dia onde eles estão, eles estão vendo. Mas minha mãe, quando eu perdi a visão, minha mãe falou assim, ó, eu fiz um acordo com o seu pai, eu vou doar um olho e ele vai doar outro. Aí eu falei, minha mãe, eu me emociono quando eu falo isso. Sim, claro. Aí eu falei com ela, ó, não vai adiantar nada porque meu problema tá aqui dentro. Aí ela disse, aí ela disse, chorando, ela disse, pra que que eu quero dois olhos se eu tô vendo o filho ficar cego? Então foi, foi muito difícil. E hoje, graças a Deus, de onde eles estão, eles estão vendo o milagre. Que minha mãe, tanto minha mãe quanto meu pai diziam, você um dia vai voltar a enxergar. A gente sabe que isso, você não merece isso. Você vai voltar a enxergar. Deus é o Deus do impossível, né? E minha mãe, devota de mano, imagina se ela soubesse que foi com a imagenzinha dela, né? E é o que eu ia dizer, Santa Dulce foi ela, mas sua mãe também, com certeza, também nos excedeu. Porque quando você fala que toca na imagem, tocava e ao mesmo tempo lembrava da sua mãe e de Santa Dulce, né? Na memória, ao mesmo tempo das duas, né? Porque a imagem era dela. Isso, ficou pra você e era a imagem de Santa Dulce que você conviveu ali na infância e na adolescência. Isso, exato. Então tem tudo a ver, é tudo uma corrente familiar que me liga a Irmã Dulce. Vários outros, vários outros fatores. Tem muitas coincidências que depois eu vi, que hoje a gente chama de dulcidência. Por exemplo, eu sou maestro. Eu fui maestro lá das obras sociais, cego. Eu nem imaginava voltar a enxergar. Em 2008, eu fui maestro das obras sociais Irmã Dulce. Olha só. E eu volto a enxergar, dez anos depois, por um milagre de Irmã Dulce. Olha só. Isso é só uma das coincidências. A arte assistente social. Eu tinha uma aluna de um coral, que era colaboradora das obras sociais. E eles estavam precisando formar o coral com os assistidos. E aí a minha aluna me indicou. Maurício, quer formar o coral nas obras sociais? Eu falei, quero. Vamos lá, velho. Aí formei o coral. Mas eu fui embora para Recife e não pude continuar. E essa é uma das coincidências que me ligam a Irmã Dulce. O fato de meu avô ter sido colaborador dela. Meu pai e minha mãe terem sido colaboradores dela. Uma coisa, Guto, que me marcou muito. Quando eu tinha 14 anos, eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai era gerente de uma loja de materiais de construção. E meu pai doava para ela, vaso sanitário, piso, torneira. E toda vez que meu pai doava, eu estava lá e via. Toda vez que meu pai doava coisas para a Irmã Dulce, ela virava para ele e dizia. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe você e sua família. Eu estava ali. Ela nem sabia que eu era o filho do gerente. E olha aí, eu sou da família. Olha a bênção. Olha a força da palavra dessa mulher. Ela falou, Deus abençoe você e sua família. 30 anos depois, eu recebo essa bênção dela. Eu ajudava a botar o material na Kombi com meu pai. E ela falava, Deus abençoe você e sua família. Dava água a ela. Quer água, irmã? Quer uma aguinha? Quero, meu filho. Ela sentadinha lá, esperando a hora que a gente ia pegar o material. Eu dava água para ela. Às vezes, a mão dela tremenda um pouco. E é isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma